Blá, 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 blá. É isso aí galera, tamo de volta com o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol, falando dos benefícios da água alcalina com a Sara Souza. Mas antes de continuar o papo com ela, eu vou dar um recadinho pra vocês, falar aqui da Bejá Veículos. Tá procurando um carro novo, gente? Tá querendo levar um carro novo aí pra garagem da sua casa? ou o seu primeiro carro, está buscando qualidade, procedência, você precisa passar lá na Bejar, que tem os seminovos mais fantásticos da cidade, com planos de pagamento que cabem no seu bolso, atendimento especializado, tem de tudo lá na Bejar. Roda o VT! Vamos mostrar o seminovo com qualidade para você? Claro que vamos. Traia onde que é? Bejar Veículos. Olha que carro maravilhoso, lindo esse carro, acabou de entrar, hein? É um Honda City 2011 1.5, ele é completo e automático, sabe o precinho? Só R$ 36.500, vem para cá, traz o seu carro, faz uma troca com troca, vai fazer um ótimo negócio. Tem também um outro carro muito bacana também, acabou de entrar há pouco tempo aqui, é um Agile LTZ 1.4 completo 2013, está lindo esse carro, mas está bonito o completasso, viu? Só R$ 28.900, R$ 28.900. Quer um outro carro bacana? Tem também esse Honda Civic 2008 LXS 1.8 completo automático, carão bonito, roda de ligar leve, completasso também, com quilometragem bacana, precinho legal, R$ 32.900, só isso mesmo, R$ 32.900. E tem também um Ford Ka 2018 com 34 mil quilômetros rodados, só isso mesmo, 1.0 completo, R$ 37.900 aqui na Avenida Visconde de Indaiatuba, R$ 501, beijar veículos, bem frente ao posto indiana, vem para cá, pertinho da Praça da Liberdade, é o beijar veículos, fazendo o melhor negócio. Rodrigo e Vagnão esperam por você, não perca tempo, comprar semi novo é aqui, vem! É isso aí gente, vocês viram quanta variedade, quanto modelo, todas as marcas, tudo que você procura num carro semi novo com garantia, com procedência, com qualidade, você vai achar lá na beijar veículos e tem lá os consultores deles que vão te ajudar a encontrar o veículo que mais combina com você, que cabe aí no seu plano de pagamento, com tudo que você precisa para a sua garagem receber o seu carro novinho aí, tá bom? Então, passa lá na beijar que eu tenho certeza que vai dar muito bom negócio. Recado dado, voltar para o papo com a Sara Souza, estamos falando aqui da água alcalina para quem perdeu o primeiro bloco, a gente falou de alguns benefícios e eu tenho uma lista aqui de coisas que ela é muito boa, principalmente problemas de tiroides, que muita gente não sabe o que faz, tem gente que, outro dia eu estava conversando com uma amiga que ela falou que ela corre 5km por dia, mas que ela não consegue emagrecer porque ela tem problema de tiroides, a água alcalina combate a tiroides? Consegue ajudar, porque é bom a gente ter tiroides, a gente só não pode ter ela alterada. Exatamente. Então, o que acontece? A tiroides, ela é a nossa glândula que vai distribuir o hormônio. E muitas vezes esses hormônios, eles vão estar, assim, desregulados no nosso organismo. A desregulação acontece pela ingestão de alimento nossa, pela nossa hidratação. Então, uma água com pH mais alcalino, com vanádio que ela tem, vai ajudar a gente a dar uma, vamos dizer assim, estabilizar essa tireoide, equilibrar ela e você conseguir ter um desenvolvimento melhor. A pessoa que quer emagrecer consegue ter um desenvolvimento melhor e tem que cuidar dela, porque ela vai fazer, assim, muito estrago se a gente não cuidar. Então, quem tem tireoide tem que tomar cuidado. É muito boa também para a questão da prevenção do câncer? Sim. Igual, eu explico muito para os clientes. O câncer, ele é totalmente ácido, ele é um tumor ácido. E ele se desenvolve em ambientes ácidos? Se desenvolve em ambientes ácidos. E o câncer, ele pode chegar aí com um pH de 4, um pH de 3. Você imagina, se o neutro é 7, um 3 e um 4 já é muito ácido. E no ambiente ácido, ele vai começar a crescer, ele entra em metástases e ele vai atingir outros órgãos. Quando você consegue manter o seu pH ideal, você dificulta imensamente a proliferação dele. E aí, além de combater ele, porque ele começa a morrer no ambiente alcalino. E eu tenho clientes hoje em dia que durante o tratamento, o médico recomenda o uso da água alcalina. Porque você aumenta a expectativa de sarar sem ter tantos efeitos colaterais que o tratamento do câncer traz. E ela é muito boa também no tratamento de pele e cabelo, é isso? Muito. A mulherada vai amar. Tratamentos dermatológicos hoje, feito com uma água de qualidade, feito com água ibirafa e principalmente vanádio, ele traz resultados assim que a gente fica inacreditável, incrível de ver. Tanto pessoas que fazem tratamento de pissuríase, tem clientes que já pararam de tomar medicação, eles só cuidam com a água. Pessoas que têm problema de vitíligo também conseguem minimizar o vitíligo, por causa pH e vanádio. Ele consegue fazer essa regulação. O que é o vanádio, exatamente? O vanádio, ele é um mineral raro. Ele é encontrado assim mais na forma de minério mesmo. E quando ele está dentro da água, ele tem várias propriedades. Por exemplo, ele ajuda na nossa síntese de energia, então ele vai ajudar na produção energética. Ele ajuda as enzimas a fazerem o papel dela. E além de trabalhar igualzinho a insulina. Então, quem tem diabetes, você consegue com a água dar um auxílio, porque o vanádio vai atuar igual a insulina. Ele pega a glicose da veia e coloca para dentro da célula. É muito bom também para o tratamento da osteoporose, né? Sim. Por ela ter um pH alto, o que acontece? O cálcio, quando você está muito ácido, ele não consegue fixar. Então, você libera cálcio. E é um problema muito grande, principalmente as mulheres, depois dos 40 anos. Então, com o pH alto, você consegue ter a fixação de cálcio. E é o que falta na osteoporose. Então, a mulher, quanto mais cedo ela começa a tomar uma água com pH bom, mantém o pH do corpo bom, a absorção de cálcio vai ser maior. É importante a gente dizer que não é só questão da água, né? Isso precisa vir também com uma alimentação balanceada, né? A prática de atividades físicas. É, igual eu falo. Atividades mais naturais, né? É, exatamente. Que milagre também não faz, né? É, igual eu falo. Ela é um complemento na sua vida. Sim. Você precisa do nutricionista, porque o nutricionista vai te passar o que é melhor na sua dieta. E o nutricionista até vai poder dizer mais sobre a água. Sim, eu tenho nutricionistas que pedem para os pacientes estarem fazendo uso para poder verem resultado. Porque quando a gente está muito ácido, a gente vê pouquíssimo resultado, tanto em dieta, quanto em tratamentos. E é uma coisa, assim, que pode mudar mesmo a vida de uma pessoa. É, e também precisa de uma frequência, né, Sara? Não é um negócio que do dia para a noite, não estou falando em milagre aqui. Mas isso com frequência, né, balanceando a alimentação, tomando uma água de boa qualidade. Sim. Praticando atividades físicas, tudo isso junto, vai com certeza surtir efeitos muito mais rápidos. Nossa, eu tenho clientes que hoje em dia contam para mim que você não acredita das experiências que eles passaram e depois que eles acabaram consumindo a água, as diferenças que eles têm dentro da própria casa, com os próprios filhos. Os filhos hoje em dia ficam ácidos muito cedo, as crianças têm essa tendência. Porque o mundo mudou, é refrigerante, é fast food. Então você acaba deixando a criança doente mais cedo. Eu já passei a tomar água alcalina desde já, já estou tomando aqui, inclusive, na minha canequinha. Deixa um contato para quem quiser mais informações desses benefícios todos, como adquirir água alcalina, por favor. Sim, ó, quem quiser pode ligar lá na loja, é 3016-2100 ou 3016-9875. Lá eu atendo o telefone. Então quem quiser tirar até mais dúvidas, fora isso que a gente falou, pode falar, pode perguntar, que eu respondo tudo no telefone. Legal, Sarah, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Levo o nosso abraço a todos lá e sucesso para vocês aí. Muito obrigada e para todos também. Obrigado. Galera, o Resenha de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo tem muito mais para vocês. Fiquem ligadinhos aí na nossa programação. Valeu? Um beijão. Resenha, oferecimento nova opção turismo. Vamos viajar? Vamos com a nova opção. Vamos com a nova opção.